O paraíso é assim. Para mim, o paraíso é Paris na chuva. E é tudo em preto e branco? Sai da minha cabeça. Eu te amo, Tessa. Não! Bem-vinda de volta ao Mundo dos Vivos. Eu não acredito que ele morreu. Tessa. Ele está falando com você. Responda. A sua assistente na caça fantasma chegou. Um tabuleiro, Ija. Ai, meu Deus, mexeu. Desculpa, isso foi mal. Se atravessar a barreira, pode ser que não volte mais. Eu vou encontrar ele. Vamos lá. Falta o volante. Eu quero um namorado morto também. Tchau. Tchau.